Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muito boa noite a você que acompanha a Canção Nova neste instante no Brasil e em tantas partes do mundo. Com muito prazer estamos retomando a temporada do Além da Notícia em 2020. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Você sabe que aqui a gente tem sempre temas importantes de atualidade sendo tratados todas as quintas-feiras. Hoje não será diferente. O tema da vez hoje é sexualidade e gravidez precoce. Por que abordar este tema agora? Porque recentemente o governo brasileiro lançou uma campanha sobre este tema. E é uma grande polêmica, um estardalhaço de comentários. Eu até me admiro muito. Uma sociedade como a nossa, sua grande maioria cristã. Um tema tão conhecido para nós cristãos, para o universo cristão. Deve ser uma pequena minoria que está causando tanto estardalhaço. Não acredito que a grande maioria da sociedade cristã brasileira esteja estupefata com uma proposta belíssima como essa do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Pois bem, nós vamos agora aqui tratar dessa questão no programa Além da Notícia de hoje. Eu já começo chamando um VT. É uma peça publicitária desta proposta do governo. Acompanhe. Gravidez não combina com a adolescência e traz consequências para toda a vida. Informe-se, reflita, converse com sua família, planeje seu futuro e procure orientações em uma unidade de saúde. Adolescência primeiro, gravidez depois. Tema posto à mesa. Quero cumprimentar nossos convidados da noite de hoje. Recebo com muito prazer em nosso programa o secretário nacional dos Direitos da Criança e Adolescente do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, Maurício Cunha. Bem-vindo, Maurício. Muito obrigado. É um prazer estar aqui conversando contigo e com os nossos telespectadores. A gente vai ter muito o que conversar, não é? Vamos. O Brasil precisa conversar muito sobre isso. Recebo também com muito gosto o professor Álvaro Domingues, é presidente do Sindicato das Escolas Particulares do DF, é mestre em Administração Escolar. Professor, seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, eu que agradeço o convite. Será um prazer estar aqui com o Maurício e com você, Ronaldo. Será um prazer. A minha introdução para o tema de hoje é a seguinte, gente. O governo brasileiro acabou de lançar uma campanha para reduzir a gravidez na adolescência com o mote Tudo Tem Seu Tempo, inclusive a parte de um versículo bíblico. A gravidez na adolescência é muito mais comum no Brasil do que na média mundial. De cada mil crianças nascidas no país, 68 são filhas de mães adolescentes. A média em outros países é de 46 por mil. 68 no Brasil, 46 em outros países. Aqui em nosso país, cerca de 930 adolescentes e jovens dão à luz todos os dias. Mais de 430 mil mães adolescentes por ano. De acordo com a pesquisa Nascer Brasil 2016, do Ministério da Saúde, 66% das gestações em adolescentes não são planejadas. E mais, 75% das mães adolescentes estavam fora da escola, segundo a PNAD 2013. Sabe o que isso sugere? Sugere consequências sociais, econômicas, além de emocionais para as mães adolescentes. E para o governo, incentivar a conversa em família e a busca de informações nessa faixa etária pode equivaler, sim, a um remédio para essa situação. Pois bem, já quero aqui agora colocar o tema na mesa para todos nós. Secretário, por que o mote tudo tem seu tempo como caminho para educar jovens sobre sexo e gravidez na adolescência? Exatamente porque a gente quer, pela primeira vez no Brasil, discutir, enquanto política pública, trazer essa reflexão para os nossos adolescentes e jovens e suas famílias sobre qual é o melhor momento para iniciar atividade sexual de fato. É uma campanha de diálogo, é para ouvir a sociedade, para fortalecer esse jovem, esse adolescente na sua autonomia, colocá-lo não tanto à mercê de pressões de grupo, por exemplo, que nós temos muitos relatos de meninas que engravidam e que falam para a gente, não, mas no fundo eu não queria, né? Há uma pressão, às vezes, do grupo, do meio, há toda uma questão de erotização da criança. Então, por que não? Por que não discutir essa temática? Por que não trazer essa reflexão? Por que não levar o jovem a refletir sobre as consequências? Porque, logicamente, namorar é gostoso, né? É bom, eles querem, mas, olha, isso que é bom pode trazer uma consequência para você, uma consequência física, emocional, psicológica, econômica. Será que é o momento mesmo? Então, pela primeira vez... E isso que é bom, é bom, mas tem um limite, tem uma barreira até onde você pode ir, não é? Tem uma barreira biológica, tem um professor de biologia aqui do nosso lado, né? Tem uma barreira, enfim, de maturidade, né? Será que esse é o momento? A gente quer refletir sobre isso. Não cabe a nós impor ou dizer essa idade é certa, essa idade é errada. Nós somos muito criticados por pessoas que não entendiam, de fato, o objetivo da nossa campanha, né? Achavam que era algo de imposição, de algum tipo de valor. Ou quem somos nós para querer... Ainda mais com o adolescente, né? Eu tenho dois lá em casa, então eu sei que não funciona. O que a gente quer, sim, é fazer com que ele pense, que ele reflita, fortalecê-lo na sua autonomia, estimular o diálogo com as famílias, que é uma coisa que também está muito prejudicada. E vocês perceberam que o mote da campanha leva esse adolescente também, havendo dúvidas, à unidade de saúde, onde ele pode também ser educado sobre outros métodos contraceptivos, para aquele que diz, não, mas eu quero ter a relação, enfim. Então vamos aprender sobre quais são os métodos contraceptivos, né? Eu acho que nunca foi feito isso no Brasil, então quem está criticando não pode dizer que não vai dar certo, porque nunca foi feito. E também a gente quer trazer à tona um diálogo voltado especificamente para o público adolescente, porque todas as campanhas que haviam, seja de planejamento familiar ou de HIV, DST, enfim, eram para o público adulto. A gente nunca teve o foco no adolescente. Até mesmo a propaganda anticoncepcional, camisinha, é sempre para um público inteiro, nada voltado especialmente para a juventude e a adolescente. Se fosse só por esse ganho de a gente conversar com o adolescente, já teria valido a pena, porque pela primeira vez o adolescente está no centro dessa campanha. E para até surpresa, talvez, de alguns, os adolescentes estão conversando, eles estão refletindo, eles estão pensando, eles estão dizendo, não. Porque essa geração, a chamada geração Z, a gente fez alguns estudos, né? É uma geração até mais conservadora em alguns pontos, aparentemente não, mas é uma geração que quer estabilidade financeira e familiar. Tudo que uma gravidez na adolescência prejudicaria. Secretário, eu me lembro do Papa João Paulo II, que é tido o Papa da Juventude, que criou as Jornadas Mundiais da Juventude. No ano 2000, ele disse para a juventude reunida em Roma, num grande campus universitário, mais de 2 milhões de jovens, ele disse assim, os jovens gostam de desafios altos. Propor é uma proposta como essa, uma reflexão, é um caminho para os jovens, não é nada demais, é um desafio que eles podem considerar muito bem, não é? Professor, vamos lá, deixa eu ouvir o professor Álvaro Domingos, desde a década de 80 que o senhor trabalha com jovens, o senhor é professor de biologia, o senhor trabalha com essa temática, como lhe soa essa proposta? Olha só, eu vou fazer aqui um histórico e corroborando com o que o secretário Maurício falou. Já no ano 80, nos anos 80, nós trabalhávamos dentro de um componente curricular, na época chamada disciplina, chamado programa de saúde. A abordagem era muito mais técnica e científica, falando dos métodos anticoncepcionais. Não havia uma abordagem comportamental que levasse o adolescente a uma reflexão e uma mudança de atitude em relação ao exercício da sua sexualidade no momento mais adequado. Então, você fazia simplesmente uma descrição dos métodos anticoncepcionais. Quando foi por volta da década de 90, e talvez a AIDS tenha trazido isso daí para um bom debate, começou-se a pensar que além da informação dos métodos anticoncepcionais e também sobre as DSTs, das doenças sexualmente transmissíveis, você deveria fazer um trabalho de mudança reflexiva e comportamental, de autoconhecimento do jovem. Isso eu estou falando das instituições que eu trabalhei e que, obviamente, foram também projetos que foram testados em São Paulo e depois em escolas nas quais eu trabalhei. Aí deveria criar multiplicadores, principalmente alunos líderes dentro da escola, que fizessem uma reflexão sobre o seu comportamento, a sua vivência, da sua sexualidade. Em outras palavras, você saía de um nível de simplesmente levar a informação sobre as doenças sexualmente transmissíveis e métodos anticoncepcionais para uma reflexão do momento mais adequado para o início da sua atividade sexual. e sabendo, obviamente, que ela tem consequências, como a gravidez. A gente tem que falar das doenças sexualmente transmissíveis, etc., mas também da consequência que é a gravidez não planejada e que muda a trajetória de uma adolescente. E fazíamos uma reflexão também muito interessante, não apenas do papel da adolescente que poderia se engravidar e que ela deveria estar preparada para poder dizer ou não naquele momento do ato sexual, porque nem sempre ela está preparada para aquele momento. Ela fazia uma reflexão anterior e não no momento do ato sexual. E preparávamos também uma reflexão para os homens, para que eles também tivessem um conhecimento da sua responsabilidade, uma reflexão da sua responsabilidade. Porque, afinal de contas, o filho não nasce só da mulher. Ele nasce também do garoto. E para que ele tivesse uma reflexão responsável sobre a gravidez. Te confesso que eu fiz esse trabalho durante uns 3, 4 anos. Nós conseguimos fazer uns 120 multiplicadores. Escolhemos, obviamente, propositalmente, aqueles que lideravam dentro da nossa escola, para que fortalecesse no grupo a ideia de respeito à menina, à adolescente, quando ela dissesse o não ao assédio de um garoto, que é natural, que é do namoro e etc. O senhor está nos trazendo um componente importantíssimo a essa conversa também, secretário. A questão, claro, foca aqui na gravidez precoce da menina, mas o papel também e a importância de se conscientizar. O menino também é grandíssimo, né? Exatamente. Até porque essa menina, o que vai acontecer? Essa menina, ela vai ter que cuidar dessa criança. Quer dizer, quem vai cuidar, na verdade, é a mãe dela, é a avó. Muitas vezes, essa mãe, a mãe também, já não tem um companheiro em casa. A gente tem 40% dos lares brasileiros já monoparentais. É uma desestruturação completa. Essa menina, ela vai ter problemas de autoestima, vai muitos casos de automutilação, de suicídio. Está tudo relacionado. Pesquisas mostram que essa menina, mesmo no mercado de trabalho mais tarde, na vida adulta, ela vai ganhar, em média, 30% a menos que uma outra mulher que não engravidou na adolescência. Então, ela vai carregar as cons... Claro que há casos isolados onde isso não acontece, mas no geral, né? Ela já vai estar numa desvantagem, vai ter consequências econômicas. Muitas vezes, ela vai engravidar uma segunda vez, inclusive, né? E não é só uma questão de não conhecer os métodos contraceptivos. São questões até mais profundas, até antropológicas. É o momento em que ela vai se sentir valorizada pela primeira vez na sua comunidade, pela sua família. Então, por isso, a gente precisa conversar, a gente precisa conscientizar. É uma questão comportamental, né? E o objetivo é esse, trazer à luz esses problemas para a gente tratar isso às claras. E é uma questão comportamental que vai envolver todo mundo, a família inteirinha, não é? Sim. A proposta, ela realmente, ela pode ser tida como uma revolução hoje na nossa sociedade. Porque a gente percebeu realmente que este tipo de proposta parece que ainda existia. E agora vem a... A coisa está tão grave que a gente tem, assim, alguns estudos, né? Lógico que os estudos divergem um pouco, mas como iniciação dos meninos no Brasil, uma média de 12 anos de idade, as meninas com 13, você tem casos de meninas de 12 engravidando de meninos de 14. Então, é uma criança, são duas crianças. Você não tem nem como, pelos meios legais no Brasil, é até importante que o nosso telespectador saiba, toda e qualquer conjunção carnal com uma pessoa com menos de 14 anos é estupro de vulnerável. É uma questão de... até de segurança pública, né? É uma questão criminal. E quando um menino de 13 engravida, menina de 12? Então, a gente está numa situação que daqui a pouco a gente tem uma institucionalização generalizada da pedofilia, o que seria o absurdo de uma sociedade. Então, a gente precisa, de fato, conversar sobre isso seriamente, né? Eu acho que os próprios adolescentes, na verdade, a gente percebe isso no sistema sócio-educativo, os adolescentes em conflito com a lei. Muitas vezes ele está, naquele comportamento, ele está clamando por um limite. Ele está clamando por um não, porque pela primeira vez alguém me amou a ponto de dizer não para mim ou de fazer refletir sobre isso, né? E a gente precisa trazer isso à tona para a sociedade. Volta novamente à questão do limite, de ouvir o não, de saber lidar com uma frustração, com tudo isso. Coisas que no ambiente familiar hoje é um drama e a gente tem tantos outros distúrbios por causa disso. Realmente é uma situação, é uma proposta que ela está trazendo para a reflexão social muitos outros aspectos de convívio familiar, especialmente quando envolve jovem, criança. Olha, a gente está no primeiro bloco do nosso programa. Eu quero perguntar aqui já o seguinte, quais são as consequências graves, professor, secretário, fiquei muito à vontade, físicas, emocionais, para o sexo antes da hora, antes do tempo, numa idade como essa que a gente está conversando aqui. O senhor convive desde tantas décadas com jovens assim na escola. O senhor percebe isso, eu imagino. Agora vocês estudaram muito sobre isso. Quais são essas consequências físicas, emocionais, que os jovens sofrem quando entram numa vivência dessas antes da hora? Bom, falo eu primeiro, aí tem toda uma implicação biológica, né? Para uma adolescente que se engravida antes da data adequada, até a sua compreensão física, até a sua estrutura óssea, né? Pode não estar preparada para aquela gravidez. Então, além de todo o aspecto emocional, social, comportamental e o desdobramento para a família, tem implicações também biológicas no corpo dessa adolescente, porque ela não está ainda plenamente formada para poder ter uma gravidez adequada e saudável. Então, uma gravidez precoce, ela é altamente prejudicial para a saúde. Existem, eu não vou aqui traçar quadros, até porque eu não sou médico para fazer isso, mas existem quadros que se agravam com uma gravidez na adolescência, né? A própria eclâmpsia, etc., quadros que podem se agravar com essa gravidez precoce. Então, dentro desse aspecto, você tem, dentro dessa visão, você tem a questão biológica mesmo. É necessário que essa pessoa tenha o corpo preparado para uma gravidez. Isso vai acontecer depois lá do seu... Hoje, a Organização Mundial de Saúde, a gente estava falando aqui, entre 10 e 20 anos é considerada gravidez na adolescência. Mas a gente fala do ECA, os 18 anos, uma questão de responsabilidade civil. Mas a gravidez, ela, considerando a abordagem que a Organização Mundial de Saúde faz, ela seria mais adequada após os 20 anos. De novo, eu insisto que a adolescente e o adolescente, eles têm que pensar sobre as consequências diversas antes do ato sexual e da inconsequência de uma gravidez não planejada. Ele não pode experimentar, no momento da relação sexual, a pensar sobre as consequências. Tem que ser pensado antes. Nós temos que criar oportunidade nas escolas, nas comunidades, nas igrejas, nas famílias, de uma reflexão para que esse adolescente, para que essa adolescente saiba dessas consequências biológicas, sociais e o desdobramento disso na vida deles. Porque, se não, depois de feito, obviamente, há um prejuízo. Secretário, consequências emocionais, psicológicas, a gente conversa daqui a pouquinho no próximo bloco e ainda uma porção de outras questões aqui para a gente abordar sobre o tema de hoje aqui no Além da Notícia. O nosso primeiro intervalo está chegando e a gente volta já. De volta aqui no Além da Notícia, o tema do nosso programa hoje é Sexualidade e Gravidez Precoce, a campanha do governo federal para levar as famílias à reflexão sobre por que não deixar para depois o ato sexual quando nossos filhos são adolescentes, jovens, muitos deles ainda em idade que a gente chama de criança, não é? Há um liberalismo tão grande hoje nas famílias, particularmente, fiquei muito preocupado recentemente de ver isso até mesmo no meu âmbito familiar, um liberalismo muito grande já quanto a essas coisas todas. Pois bem, vejo que essa campanha chega em ótima hora. Já tardou demais uma campanha como essa aqui que simplesmente propõe, vamos pensar sobre isso. Secretário, por que tem consequências? A gente falava agora das consequências físicas, mas tem consequências emocionais, psicológicas, tem a questão da educação sexual que hoje se propala tanto, mas eu gostaria já já de saber como é que aqui a gente pode entender também como uma educação sexual, até mesmo uma proposta de reflexão como essa. Mas vamos lá, secretário, consequências emocionais, psicológicas para uma gravidez precoce, para uma vivência sexual nessa idade ainda, que a gente poderia chamar de infância ainda, o fim da infância, começo da adolescência. Imagina uma criança cuidando de outra criança, né? Se imagina uma menina que não vai ter o rapaz que a engravidou perto para dar todo o suporte emocional, né? Você imagina numa idade onde é tão importante para o adolescente o vínculo de grupo, estar com outros adolescentes, né? Participando dos momentos lúdicos, da diversão, da festa, planejando o seu futuro, é um momento de sonhar, é um momento de idealização, de projetos futuros. Por isso que a gente quer basear muito a campanha nessa linha de projetos de vida desses adolescentes. Você imagina ter que interromper isso para uma criança cuidar de outra criança. Então, realmente, traz consequências em todos os níveis emocionais, como eu falei, econômicos, também vai ter impacto depois na renda dessa família. Então, realmente, todos concordam, todos concordam que a gente precisava enfrentar esse problema. E por que não ampliar a abordagem, né? Todas as pesquisas mostram que quanto mais amplo um programa de educação e sexualidade, melhora a eficácia. Então, o que nós estamos fazendo? O que o governo está fazendo? Ampliando. Para nós, é uma ampliação de direitos até. É uma questão de direitos humanos. Dar a chance para essa reflexão, sem prejuízo dos métodos que já vinham sendo utilizados, mas concordemos que precisava haver alguma coisa nova, uma nova abordagem. Somar, uma abordagem complementar, né? Os nossos críticos, fomos muito criticados, né? Eles tiveram uma percepção equivocada, que desde o início a gente deixou muito claro, né? De que a gente trazia uma abordagem dos chamados programas, eu vou usar o termo inglês porque isso foi usado nos Estados Unidos, abstinência only, que era só abstinência, né? E que não funcionam porque uma parte da sociedade não vai aderir a esse comportamento, né? Então, a nossa proposta não é essa, é o chamado abstinência plus. Quer dizer, tem esses métodos, mas olha, mas pensa se não tem de repente uma coisa até melhor para você, né? Que vai ser melhor. Camisinha, um amigo meu diz, né? Ele trabalha numa ONG que trabalha com educação e sexualidade também, ele diz, camisinha não protege o coração. Então, na verdade, é uma campanha de valorização da vida, de valorização do ser humano, desse adolescente, né? Das suas relações humanas. Quem não quer isso, né? Quem seria contra isso? Então, é isso, trazer essa consciência para a sociedade. Sim. Professor, a gente hoje tem a grande discussão quanto à educação sexual. Uma proposta como essa é uma... Pode ser entendida também como uma proposta de educação sexual? Sim. É o que a gente comentou aqui, entendeu? Se no passado você falava sobre métodos contraceptivos e falava de planejamento de gravidez, etc., olha, a abstinência ou então retardar para o momento mais adequado a relação sexual e consequente gravidez é também uma forma de você encarar essa situação. Nós estamos falando aqui de gravidez de criança de 12 anos, de 13 anos. Nós não estamos falando de uma total abstinência sexual, né? A gente tem isso aí de uma forma muito realista quando a gente conversa sobre o assunto. Eu acredito que são duas abordagens que convergem para a solução de um problema grave, tá? Há que se trabalhar a educação sexual nas escolas de maneira estruturada, dentro do seu projeto pedagógico, com uma liderança, porque ela ocorra da melhor forma possível, com a metodologia adequada, né? Mas somado a isso também uma reflexão sobre o momento mais adequado de iniciar a vida sexual, de se engravidar. Essa reflexão tem que ser feita antes do início. Você tem que oportunizar esses adolescentes para que no mínimo eles parem um momento e pensem quais são as consequências de uma relação sexual e a consequente gravidez não planejada. Porque nem sempre eles imaginam aquela consequência, como a gente fala aqui agora. A gente fica falando de estatísticas, fica falando do que vai acontecer, do que vai acontecer com a família, o desdobramento todo. Às vezes o adolescente não para para refletir sobre isso. E você tem que trazer dentro do projeto pedagógico da escola um momento de reflexão sobre isso. E que tudo se convirja em função daquilo que é melhor para os nossos adolescentes. É conhecer, melhor, o conhecimento sobre os métodos anticoncepcionais, as doenças sexualmente transmissíveis e, obviamente, também, o exercício da sexualidade, do ato sexual de maneira responsável e com a cumplicidade do adolescente e da adolescente ou do homem e da mulher, porque ambos geraram uma criança. E pela base, pela BNCC, Base Nacional Curricular Comum, ele vai ter lá as aulas de educação sexual no oitavo ano, no oitavo ano, no nono, onde muitos não tiveram ainda relação sexual. Então, por que nesse momento, já que ele não teve a relação sexual, muitos não tiveram ainda, ele vai aprender, vai usar camisinha e tal. Por que também não levá-lo a essa reflexão? Por que só dizer, olha, quase induzi-lo a essa relação precoce, dizendo, olha, são esses métodos contraceptivos... Secretário, então, deixa eu dizer isso. A gente teve, até recentemente, proposta de educação sexual que, na verdade, estava induzindo os nossos jovens na escola. E eu fiquei muito bravo como pai, quase que dizendo para os jovens, faça sexo, faça assim, ensinava a usar os métodos, a camisinha, etc. E tal. Era realmente uma indução a fazer sexo. As famílias estão reclamando muito sobre isso. Eu fiquei bravo quando vi, percebi isso acontecer em algumas escolas, como pai. Exato. Em nenhum momento é levado a reflexão. Peraí, tudo bem, esse é um método, você precisa conhecer sobre isso, mas vamos refletir se essa... Não havia isso, não há, na verdade. A gente está começando a introduzir isso como política pública, né? E pior, os adolescentes que forem ter a relação, decidirem ter a relação, mais de 40% deles não usarão esse método contraceptivo. Eles estão em risco. Nós temos um problema de aumento da sífilis entre adolescentes do Brasil altíssimo. Não baixamos os nossos índices de HIV no público adolescente, ou seja, não está funcionando. Estamos investindo milhões e milhões de reais. E que diga-se de passagem, tem crescido mais o HIV justamente nessa faixa etária mais abaixo, abaixo dos 29, dos 15 aos 29. Está crescendo, se investe mais, não diminui, sífilis aumentando. Tivemos um caso recente aqui em Brasília de um menino de classe média alta, cego, ficou cego para fazer sífilis. Então, alguma coisa a gente precisa fazer sobre isso. Por que não levar a reflexão nesse momento do oitavo, do nono ano na escola, por exemplo, quando ele vai começar a aprender sobre isso? É hora de refletir. Por que não levá-lo a dialogar mais com as suas famílias? Eu vou aqui ilustrar justamente isso. Olha, o ministro Mandetta, no lançamento da campanha no último dia 3, ele disse assim, até agora foram muitas críticas, mas aí ele disse assim, é relevante falarmos, propormos uma ação como essa. Isto é elemento de discussão? Sim, precisamos propor isso para a sociedade brasileira. Uma discussão como essa, ela é muito oportuna agora. Exatamente. E aí a gente percebe que a sociedade, apesar de todas as críticas que a gente recebeu de uma parte da comunidade acadêmica, outra não, e de uma parte da imprensa, a sociedade tem abraçado a nossa campanha, os pais querem, os adolescentes estão pensando sobre isso, e nós não estamos nem um pouquinho desanimados. Vocês do Ministério da Família, Mulher e Direitos Humanos, têm percebido esse retorno positivo da sociedade? A gente percebe esse retorno nas redes sociais, muitas manifestações de apoio, o fato de estarmos aqui conversando sobre isso, a repercussão que teve para a nossa, na verdade foi positiva, porque trouxe isso, a gente gastou zero do Ministério, e isso foi para a mídia, até internacional, veículos internacionais, trouxe, porque justamente abordou um tema de uma maneira inovadora, e um dos pilares que a gente precisa combater, que é erotização infantil, que tem a ver com questão de mídia, a arte que é produzida, então, a coragem que o Ministério teve, eu acho que foi muito positiva, e esse é só o começo, a gente está no primeiro diálogo com a sociedade, o que a gente quer agora é formular, a partir desse feedback que a gente tem recebido, é formular política pública mesmo, que envolve um programa, com monitoramento, avaliação, indicadores, com orçamento, porque até agora a gente fez uma campanha, vamos colocar assim, de comunicação, de marketing, e já teve toda essa repercussão, agora a gente quer transformar isso em redução de indicadores de fato, com aplicação de experiências piloto, que possam ser replicadas, inclusive inspiradas em experiências internacionais, porque os que nos criticam, às vezes esquecem, que outros países adotaram isso, como política pública, que fomos acusados de estarmos nos apropriando do Estado para fazer uma campanha religiosa, não é verdade, outros países já implementaram isso como política pública, com orçamento público. Quais países nos dê esses exemplos? Nós estudamos algumas experiências no Chile, muitas nos Estados Unidos, um exemplo clássico que eu citei foi o de Uganda, que tinha um problema gravíssimo na pandemia da AIDS, e fez uma campanha chamada ABC, A, no inglês, de abstinência, B, de be faithful, que quer dizer ser fiel, e C, de condom, camisinha. Então, se você não teve relação ainda, A, abstinência. Se você é casado e tem relações, seja fiel, então era o B do be faithful. E se você não quiser nada disso, então pelo menos C, condom, que é a camisinha. Essa campanha de Uganda salvou milhões de vidas. Logicamente que nos criticaram que a gente estava querendo usar no Brasil uma campanha num contexto diferente, que era africano. Nós não vamos importar uma campanha para esses litros, nós estamos nos inspirando. Ou seja, esse país da África, país pobre, mostrou que, eles chamaram de abstinência, nem é o termo que a gente está usando, ter abstinência como parte de uma política pública, funcionou sim, resolveu. Trazer esse valor de ser fiel para aqueles que são casados. Trouxe resultado para aquele momento, para aquela situação. Reduziu drasticamente os índices. Temos algumas experiências também positivas nos Estados Unidos, onde tem verba pública sustentando esse tipo de programa. Os programas de abstinência only, que eu mencionei, realmente não funcionaram ao contento, porque faltou o componente mais abrangente da educação sexual, mas o Abstinência Plus tem muitos relatos que funcionaram assim. Inclusive, temos pesquisas, adolescentes, onde essa abordagem foi aplicada, 60% dos adolescentes resolveram aderir. É um número muito significativo. 60% dos que passaram por isso disseram, não, realmente é isso. E um programa no Chile, também a gente usou, onde foi feito o grupo controle, o grupo que se submeteu, é esse programa, o índice de gravidez entre as adolescentes que participaram desse programa, um programa dessa abordagem, foi cinco vezes menor do que não passou. Então, são poucas experiências ainda, mas há sim evidências de que esse tipo de abordagem funciona. Secretário, quais são hoje os métodos praticados no Brasil para se amenizar essa situação? Quais são os métodos hoje praticados? Os convencionais de sempre. É orientar o jovem a fazer sexo com camisinha, é ajudar o jovem a, olha, se fez sexo, então toma a pílula do dia seguinte, uma bomba de hormônios no corpo que a gente não sabe aquilo que vai causar na saúde daquele adolescente, daquela jovem. Então, são essas coisas que se propõem. E aí a gente percebe uma proposta como essa, se 10% aderirem, palmas, se 20, 30, puxa vida. Eu estava, esses dias eu estava escutando que a Câmara Municipal de São Paulo, ela aprovou um projeto de lei, e a partir dela, e refleti, aprovou um projeto de lei de um aluguel social para mulheres vítimas de violência doméstica. Eu falei, aplauso, um bom projeto. Mas cadê um projeto para ir na raiz do problema da violência doméstica? Aqui se está indo na raiz. Uma proposta como essa é para ir na raiz as consequências e os sinais, os sinais sociais, as consequências de tudo isso, a gente está percebendo. É preciso se atacar realmente problemas a partir de onde eles de fato serão evitados. Está bem, as consequências dele, vamos também ajudar, vamos combater, mas é preciso também ir logo na raiz. Eu acho que isso vai pela raiz, não vai, professor? Olha, você observa bem como é uma coisa muito paradoxal isso, que está falando da precocidade, o assédio, a sociedade que nós vivemos traz para o adolescente a vivência sexual ou pelo menos virtual de uma maneira muito precoce. Os nossos adolescentes são bombardeados com apelos, a expressão vem melhor agora, com apelos eróticos muito grandes. E você exige desse adolescente que ele seja forte o suficiente diante de tanto apelo erótico para dizer um não. Impossível. Olha, então você tem que, no mínimo, você entendeu, para se contrapor esse apelo erótico sexual precoce tem que existir por meio da sociedade, das instituições, etc., um momento de reflexão com esse adolescente. Porque é muito cruel com ele. É honesto você oferecer dois caminhos. Você oferecer dois caminhos, porque você cria um ambiente de um apelo erótico significativo. Aí tem mídias hoje, televisão, internet, etc., você vê aí as próprias novelas, etc., tem um apelo erótico muito forte. e quer que esse adolescente seja forte, suficiente, para poder não aceitar que isso influencie a sua vida e que ele age de forma inconsequente. Então, tem que se fazer essa reflexão. E essa reflexão, ela tem que estar estruturada dentro das instituições. Aí eu falo das instituições das mais diversas que possam trabalhar e convergir para resolver esse problema. A gente sempre fala das instituições educacionais, porque as escolas realmente são verdadeiros tempos que você exerce isso daí. tem um tempo ainda de liberdade para se debater e para poder refazer uma reflexão. Mas você tem que criar essa oportunidade de forma estruturada e tem um dado muito interessante. Eu já estou distante desse trabalho de adequação sexual há uns 15, 20 anos, porque eu só estou em direção de escolas. Mas tinha um dado muito curioso comportamental, de fetiche comportamental entre os adolescentes. normalmente a garota que dizia que tinha relação sexual para poder ganhar algum tipo de cumplicidade das colegas não tinha tido relação sexual. Induzia a outra mais inocente e menos preparada para dizer um não à relação sexual. E na verdade ela não tinha tido relação sexual. E ali tem todo um fetiche comportamental natural do sexo, natural sendo esse envolvimento emocional, do envolvimento afetivo que isso está relacionado porque tem envolvimento afetivo que a gente também não pode desconsiderar e você vê que ele é plenamente comportamental. Quando você trazia esses adolescentes para uma reflexão com o pé no chão aí elas admitiam que na verdade não tinha tido aquela relação sexual e que na verdade estava mentindo para a outra para que a outra tivesse a sua iniciação sexual. Então existe aí uma gama de comportamentos que ela tem que ser enfrentada, que ela tem que ser debatida à luz da razão porque um filho depois de nascido ele tem que ter obviamente cuidado. Inclusive você só concluiu o que o professor falou porque também fomos acusados de estigmatizar com essa campanha os adolescentes mas será que não está sendo estigmatizado justamente aquele que está dizendo agora não? Pois é, isso aí que é o... E a gente não está fortalecendo isso. Olha que boa. Realmente. Você tem que fortalecer o respeito. E muitos jovens hoje eles vivem isso. Eles estão esperando. Eles entendem que não é hora ainda. Mas realmente devido a essa pressão social muitos ficam ali sofrendo talvez entrem até em crise por causa de tudo isso. A gente volta já já para falar mais ainda deste assunto. Eu sei, eu sei. Espere só um pouquinho. Depois do intervalo. Voltamos no Além da Notícia. O tema do nosso programa de hoje é este tema que eu tenho certeza que você já ouviu de alguma forma nos últimos 15, 20 dias. Esta campanha que o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos lançou no Brasil uma proposta para nós adultos pais maduros ajudarmos os jovens adolescentes a refletirem. Uma campanha voltada para eles. O tema é este aqui. Tudo tem seu tempo. Quantos de nós não viveu isso também quando era adolescente? A gente ouviu muito dos nossos pais e de pessoas que nos orientavam. Sobretudo nós aqui que já estamos ali na casa dos 40 por aí, não é? Pois é. Bom, e agora sendo reproposto novamente uma reflexão reproposta, uma reflexão como essa. A ministra da Maris Alves no lançamento também da campanha ela disse assim vamos fazer cartilhas vamos às escolas mostrar através da arte, da música e aí ela usou um termo aqui que realmente é muito atual. Vamos cuidar das novinhas e não apenas chamá-las para o sexo. A menina nessa idade na adolescência pré-adolescência hoje é também um fetiche chamá-la de novinha realmente a novinha precisa ser cuidada e eu estou vendo aqui que a proposta ela tem de fato desdobramentos nesse primeiro momento e está sendo trazida ao público mas depois como é que ela acontecerá e por quanto tempo secretário? Exatamente a gente está na verdade nesse primeiro diálogo com a sociedade através dessa campanha até em resposta a uma lei existe uma lei no Brasil que é a primeira semana de fevereiro é a semana nacional de combate da gravidez na adolescência e pela reação a gente percebeu que de fato que era um tema que está em carne viva que a gente precisava tratar qual que é o próximo passo? agora nós vamos realmente formular políticas públicas voltadas para isso então aí tem toda uma questão técnica nós em breve devemos lançar nas próximas duas semanas um chamamento de consultores para pesquisar as melhores experiências nacionais e internacionais nessa temática a gente já fez um levantamento preliminar mas agora nós vamos chamar de fato especialistas que vão fazer isso a nossa ideia vai ser uma equipe multidisciplinar profissional de saúde educação e da área de legislação de políticas públicas a nossa ideia é sistematizar e criar discutir com a sociedade civil chamar as sociedades médicas chamar organizações da sociedade civil que já trabalham com essa temática ouvir os adolescentes a partir disso formar um primeiro plano nacional de combate ao risco sexual precoce esse vai ser o nome e depois disso a gente vai escolher municípios piloto para implementar uma proposta intersetorial que vai pegar profissionais de saúde não vai ser só uma campanha de mídias vai pegar de fato profissionais de saúde profissionais de educação para no âmbito do município lá onde está no chão de fábrica onde o adolescente está a gente começar a implementar uma estratégia mapear os resultados mapear indicadores é assim que se faz política pública para só depois de resultados comprovados a gente disseminar isso a nível nacional então a gente está tratando isso com muito cuidado vocês percebem que é uma estratégia de médio de longo prazo tudo que a gente fez até agora foi fazer uma primeira conversa com as famílias com os adolescentes então temos ainda um caminho a percorrer mas estamos muito confiantes que essas melhores experiências nacionais e internacionais vão dar uma direção para isso pela primeira vez na história se tornar de fato uma política pública no Brasil professor não há escola no ambiente escolar quando tem qualquer problema envolvendo um aluno ou uma turma ou um grupo geralmente se chama para conversar geralmente se chama a autoridade daquela criança o pai a mãe a ministra Damares ela está propondo aqui também participação e apoio das pessoas também família como se pode apoiar como se pode promover uma campanha como essa um projeto como este deixa eu só eu quero só falar um pouquinho sobre o que o Maurício falou essas políticas e o Brasil consegue fazer políticas públicas muito significativas para pegar as campanhas de vacina a nossa população responde de forma muito rápida o meu desejo é que haja perenidade nessa política que está sendo implementada porque o que nós temos que zelar é que elas não sejam simplesmente uma política de um governo transitório mas uma política de Estado existindo perenidade a gente consegue debelar o problema a longo prazo nós tivemos nós temos exemplos isso aí com campanhas de vacinação prevenção a DST etc voltando especificamente no que você me perguntou Ronaldo a escola na verdade ela é um espaço de aprendizagem mas o ato de aprender ele não se dá simplesmente na escola aprende-se a todo momento aliás hoje nós falamos até que se aprende ao longo da vida toda eu falei long learning aprender a vida toda e a escola é o espaço mas na família também você está aprendendo no convívio na sociedade você está aprendendo quando se fala num programa como esse aí que a ministra Damais quer oportunizar é você tem que trazer a família para dentro da escola você tem que fazer uma reflexão porque aquilo que está sendo tratado dentro da escola inevitavelmente vai ser debatido lá dentro da família ou pelo menos tem que ser debatido tem que ser aprofundado naquelas relações interpessoais ali pai e mãe quando existe a gente está falando de famílias que não tem sempre às vezes não tem o pai ou só a mãe etc mas tem que ser aprofundado aquela reflexão você tem que criar um espaço de continuidade de vasocomunicação do que é tratado na escola ser tratado também na família porque aí você consegue com essa cumplicidade acredito e já tem acho que tem possibilidade de falar isso daí você consegue mais êxito sem a cumplicidade da família e sem a escola atuar de maneira a gente está falando na educação mas a saúde também os agentes de saúde podem promover isso daí a gente não teria tanta eficácia realmente você tem que convergir com todos os atores todos os players como a gente fala para poder debater esse assunto e a escola ela na verdade ela tem que trazer a família para dentro tem um lado muito cruel desse 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 fato que a gente está discutindo aqui desse que são os extratos sociais de menor renda onde isso mais acontece se você pegar pelos extratos sociais olha famílias mais abastadas geralmente vão conseguir resolver isso daí porque tem recurso nem que seja cuidando do filho que veio de uma maneira não planejada como até evitando a gravidez por métodos aí não muito convencionado muito adequados mas os extratos de renda as famílias mais pobres mais humildes são as que mais sofrem com isso e nessa hora a escola pode ser um catalisador desse diálogo porque por vezes também o pai e a mãe não consegue abordar isso com o filho porque ele não teve uma formação ainda que as redes sociais hoje televisão etc possa até despertar esse diálogo mas ele não teve a vivência do diálogo com seus pais e ele precisa vivenciar esse diálogo com o seu filho de uma maneira franca de uma maneira muito objetiva e isso a escola pode fazer né quando a quando a ministra da Mares pediu apoio popular e eu imagino que de fato ele é indispensável sobretudo da família também eu acredito que ao tomar conhecimento da proposta é difícil que qualquer pessoa em sua consciência seja contra isso aqui ocorre que houve uma contaminação da ideia quando se quis vinculá-la ao fator religioso secretário como é que a gente pode separar bem a proposta do fator religioso porque hoje qualquer coisa que se propõe sobretudo nesse momento político que a gente está se a proposta tem qualquer semelhança com o aspecto religioso fica a proposta contaminada parece que se vê qualquer mal se algo pode ter sido até inspirado na religião como explicar a gente vê que é uma proposta que ela embora tenha correlação com o âmbito religioso mas ela é tecnicamente explicado ela se auto explica tecnicamente exatamente a nossa nota técnica que fundamentou a campanha ela cita 41 estudos técnicos e científicos sobre isso é uma a gente tem falado muito que ela não é uma campanha de cunho religioso é uma campanha é uma política pública voltada para qualquer público conservador ou não porque ela é baseada em projetos de vida para o adolescente logicamente que você também dizer que toda política pública é moralmente neutra também é uma falácia porque não numa democracia é legítimo numa democracia valores dessa sociedade aceitos por essa sociedade influenciarem políticas públicas toda e qualquer formulação política ela tem valores que sustentam né mas e o que dizer dos últimos 500 anos da nossa civilização ocidental que é todo os principais valores que nós temos hoje foram inspirados nos valores cristãos e você dizer também para um adolescente não, pode se relacionar um baile um baile de repente um baile funk ou de qualquer outro tipo de música numa escola que incentiva esse tipo de comportamento sexual precoce também não tem valores por trás norteando então tudo que nós fazemos na verdade tem valores que norteiam mas não se trata aqui de uma imposição religiosa até porque todo mundo sabe que o Estado é laico agora Estado laico não significa laicismo não é Estado ateu né tem valores norteiam políticas quando eu falo uma criança não pode trabalhar ou não pode ter trabalho escravo né tem valores que é uma coisa mais ou menos aceita quase como consensualmente né não são valores que norteiam esses posicionamentos de políticas públicas então são valores da sociedade agora não se trata de imposição religiosa então tem também uma caça às bruxas né atualmente talvez porque a ministra se posiciona como uma pessoa terrivelmente cristã né então quiseram encontrar esses fantasmas na formulação mas são o que tem são valores aceitos pela sociedade pragmáticos razoáveis da razão humana todo mundo que raciocina vai viver não é melhor não vai dizer não é a melhor hora para ter a criança para ter uma relação qual é o problema disso né então a gente percebe que a sociedade brasileira abraça esses valores abraça essa reflexão e nós vamos continuar com ela tudo bem professor para a gente já chegar aqui no finalzinho o ministro da saúde disse também uma frase interessante o que se diz para uma criança abaixo de 15 anos a não ser tudo tem seu tempo a gente não diz isso para os nossos filhos nessa idade calma meu filho tudo tem seu tempo espera seja paciente a gente não dá uma série de orientações amorosas porque a gente visa o bem dos nossos filhos realmente o ministro foi muito feliz quando também disse isso o que se diz a uma criança abaixo de 15 anos a não ser tudo tem seu tempo eu acho que realmente a proposta deve ir por aí eu como biólogo posso dizer que está aí a natureza para nos dizer isso tudo é o seu tempo uma árvore não vai produzir um fruto antes dela estar madura então tem realmente seu tempo e os nossos jovens tem que entender isso daí que é para o bem deles é para o bem deles que se exerça a sexualidade de maneira consequente e também que seja uma bênção no momento em que se gravidar de forma adequada e de forma planejada tanto para o casal quanto para o filho que vai vir e esses valores eles têm que ser realmente passados para a sociedade porque é assim que a sociedade vai se estruturar e aí tem um lado afetivo também muito importante porque o planejamento não é só o planejamento da gravidez mas é um planejamento também afetivo de um casal na construção de um ambiente para que os filhos cheguem num local que possam ser acolhidos afetivamente e que possam obviamente ser ter um desenvolvimento normal com tudo aquilo com tudo ao seu tempo escola etc e tudo mais Secretário para terminar é importante deixar bem claro é uma política complementar é uma proposta que faz parte de um pacote de medidas preventivas e educativas correto? Exatamente ela é complementar aos métodos contraceptivos que já existem é uma ampliação de direitos é uma ampliação da educação sexual então não se perde o que já vinha sendo feito pelo contrário nós ampliamos isso e fortalecemos o adolescente na sua autonomia soma-se complementa-se quero agradecê-los por essa presença aqui obrigado por essa reflexão que se expandiu tanto tenho certeza que quem está em casa gostou muito também foi um prazer recebê-los aqui obrigado secretário eu que agradeço a oportunidade obrigado professor muito obrigado a você eu agradeço a oportunidade que os seus espectadores também tenham gostado porque foi uma reflexão muito boa e é muito bom saber que existem pessoas preocupadas com isso Maurício muito sucesso para você obrigado professor e olha gente a minha conclusão de tudo isso que a gente ouviu aqui é a seguinte o que é melhor orientar os nossos jovens a tomar remédio tomar a pílula o anticoncepcional encher o corpo de uma bomba hormonal então é terra idade ou propor por exemplo uma reflexão sobre isto não é nada de impositivo a mensagem que a gente hoje aqui neste programa fica com ela é a seguinte estimular o adiamento da relação sexual dos nossos jovens dos nossos adolescentes dos nossos filhos dos nossos sobrinhos dos nossos afilhados o que há de mal nisso se bem não houver nenhum mal fará tenho certeza estamos no bom caminho parabéns ao ministério da família mulher direitos humanos parabéns a esta proposta nós como instituição católica cristã aplaudimos uma iniciativa como esta tenho certeza que ele vai trazer que ela vai trazer muitos frutos para a nossa sociedade brasileira e tornar um pouquinho mais felizes as nossas famílias e também os nossos jovens e adolescentes boa noite fique com Deus até a próxima semana aqui no Além da Notícia tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play Música